Em Jó 20, lemos o que ocorrerá com os perversos, mas no capítulo de hoje, o 21, Jó questiona as ideias do capítulo 20. Ele diz, os perversos se tornam cada vez mais poderosos, sua família desfruta de prosperidade, suas riquezas aumentam e para completar, eles dizem a Deus, afasta-te de nós. O que Jó está querendo dizer é que, aparentemente, fazer o mal compensa. Infelizmente, nós vemos na prática as palavras de Jó. Quantas pessoas são corruptas, desonestas, fazem negócios sujos e sempre levam vantagem, sempre se dão bem. Por outro lado, vemos pessoas honestas que trabalham com seriedade, com lealdade e parece que não prosperam ou prosperam pouco. E aí, o que fazer? É verdade que o mau comportamento pode trazer inicialmente bons resultados, mas sabemos que, a longo prazo, o mau comportamento não compensa. O Deus de toda justiça um dia fará a justiça. Por isso, eu pergunto, você acha sábio trocar alguns anos de prosperidade passageira por uma eternidade de paz e bem-estar ao lado de Deus? Claro que não. Claro que não. Por isso, sejamos fiéis a Deus, a despeito dos resultados visíveis. A eternidade mostrará que compensa ter um bom comportamento sempre. Desfrute do cuidado, das bênçãos, da proteção de Deus você e a sua família.